Música Pessoal, presta atenção aí Ontem estive em Goiânia recebendo o KC390 O orgulho da empresa aeronáutica brasileira Nenhuma linha na capa dos jornais Estado, Folha e Globo À tarde criamos aqui a pensão para as mães do Zika vírus Nada Parabéns Então como vocês só querem notícia ruim Se eu vou rajar em outro lugar, não vai ser comigo, tá ok? Boa dia